Da mesma maneira que tive curiosidade em saber quais os livros da minha TBR física que tinham a menor pontuação, quis saber quais aqueles com maior pontuação. E talvez, talvez, vão passar a ser uma prioridade nas minhas leituras. Ou talvez não. O primeiro livro, e é daqueles que eu vou já dizer que não tenho pressa em nenhuma de chegar a este livro, tenho curiosidade com ele, óbvio, tenho curiosidade com todos os livros que estão na minha TBR física, se não, não os tinha comprado, ou tinha pedido para me oferecerem, ou não tinha mostrado em três sem lê-los. Mas, há livros que eu não tenho pressa, não só pelo tamanho do livro, não só por serem considerados das obras melhoras dos autores, e neste caso é isso, é também por ser um livro pós-apocalíptico, ser um dos livros mais conceituados do autor, mas ser também um tijolo. Aqueles tijolos, dava assim para parar uma porta e tal. Pronto, é isso. O livro é o The Stand, do Stephen King, com 4.34, que é uma excelente, excelente pontuação. É um dos livros mais conceituados do Stephen King, mas esta edição que eu tenho, tão bonita, tem 1.325 páginas. Não é o livro maior que eu tenho nas minhas estantes, o livro maior que eu tenho tem 2.000 páginas, e eu já o li, mas 1.300. Isto é, é preciso a pessoa comprometer muito do seu tempo livre para ler, para se dedicar apenas a um livro. Se eu acho que vai valer a pena, claro que acho que vai valer a pena, mas não tenho pressa nenhuma. Tenho tantas coisas de Stephen King mais pequena para ler, porquê que eu vou querer começar por ler um livro deste? Dan of Wolves, da Juliette Marillier, que é o terceiro livro de uma trilogia, Blackthorn and Grimm. Olha, eu tenho a trilogia toda, assim, a livro de Wolves, mas eu nem sequer comecei a ler. Eu colecionei os três livros porque são da Juliette Marillier, eu neste momento tenho tudo aquilo que a Juliette Marillier publicou, mas tenho duas trilogias que estão por ler. E eu penso que vão continuar por ler durante mais uns tempos. Talvez quando ela publicar o seu próximo livro, que já não sei se será para o final de 2019 ou só em 2020, ainda falta um bocadinho, talvez por essa altura eu avance nos primeiros dois livros das trilogias que me faltam. Mas é bom saber que é um livro que eu tenho por ler e que tem uma excelente pontuação. O que é bom, é bom. The Great Comedies and Tragedies do Shakespeare, com 4.36. É um livro muito específico. É perfeitamente normal que tenha uma pontuação um bocadinho mais alta. Provavelmente há de ter menos pessoas a lê-lo. Tem o A Midsummer's Night Dream, que é uma peça que eu gosto bastante. Too Much I Do About Nothing, que é a minha preferida. Das poucas que eu conheço do Shakespeare. As You Like It, Twelfth Night, Romeo and Juliet, Hamlet, Hotel, King Lear e Macbeth. Basicamente tem algumas das peças mais conhecidas. E foi essa a razão de eu ter comprado, porque eu tenho curiosidade em ler as peças de teatro do Shakespeare, apesar de também não ter pressa nenhuma para as ler. Porque lá está. Isto são legal as leituras em que eu tenho que, pessoalmente, a lê-las em inglês. Tenho que ler com ajuda, ajuda do Google e ajuda de livros de interpretação, de algumas coisas que estão aqui escritas, porque este inglês da Idade Média não ajuda a ninguém. Muito menos a mim, que não sou muito virada para poesia. Principalmente este tipo de poesia, portanto... Mas é coisa para ser lida, com calma, não é? Daqueles livros para pegar numa ponta do livro e ler de uma ponta a outra. Mas eu, por acaso, já estava na altura de escolher mais uma peça daqui do Shakespeare e continuar a ler. Este também não me surpreende estar aqui na lista de livros com maior pontuação, porque é o The Completed Tales of Beatrix Potter, com 4.36. Eu acho que é um livro que agrada muita gente. É um livro que tem ilustrações fenomenais. Mas eu sou super, super fã da Beatrix Potter e por isso mesmo comprei esta edição, que tive muita sorte em conseguir me comprar em segunda mão, está em bom estado. Por dentro ele é assim, porque eu tenho também, existem estas edições mais pequeninas, mas que são histórias individuais. Mas mesmo comprando em segunda mão, não fica tão em conta como comprar o livro completo. Em português existe uma edição da Relógio d'Água, com todos os contos. E eu acho que também deve ser uma edição muito, muito bonita. E que vale a pena. Especialmente se vocês tiverem filhos, sobrinhos, primos, mais novos. Acho que é algo muito interessante para lerem às crianças, ou também, ou lerem com as crianças, ou também lerem só vocês, porque eu ainda gosto deste tipo de leitura e não... Acho que lá por o livro ser identificado como livro infantil, não significa que adultos de todas as idades os possam ler. Não os possam ler, aliás. Depois, de seguida, um livro que eu sei que o tenho nas minhas estantes, mas não o encontro e eu sei que não o dei. É o The Booktube, do Marcus Suzak, com 4.36. Eu falei deste livro num vídeo recentemente, porque foi um dos livros que eu comprei por culpa do Booktube, mas é um livro que eu não tenho a certeza se vou gostar dele. Aliás, acho que não o vou gostar. E daí estar a adiar a sua leitura. Mas é um livro que eu sei que agrada muita gente e talvez tenha sido um dos livros que mais falados, ou que eu me lembro de ser mais falados no Booktube. Depois, de seguida, Fábulas e Contos, volume 2, do Italo Calvino, com 4.39. Este livro é uma recolha de fábulas e contos italianos, feita pelo Italo Calvino. Eu só li o primeiro e ainda não li nem o segundo nem o terceiro, porque existem os três. Mas é muito interessante e eu gosto sempre deste livro. Também não acho que seja... Surpreende-me estar aqui nesta lista, porque não é propriamente o tipo de livro que agrada a todas as pessoas, mas provavelmente o que acontece é um livro que as pessoas que realmente o leram e fizeram com que esta pontuação fosse alteram realmente pessoas que estavam interessadas em ler o livro. O próximo é um livro que está muito bem guardado. Faz parte de uma série, salvo erro, mas eu não apontei qual era a série. Qual era a série? Não, qual era o número do livro. Eu, qualquer maneira, deixo a capa a algures por aqui e deixo também o nome da série. Portanto, o livro é Sombras da Noite Branca, da Sandra de Carvalho, com a pontuação de 4.43. Tenho a dúvida se este é o último livro da série que a Sandra de Carvalho escreveu. O que me deixa de ser surpreendida do livro, se for realmente o último, por ter uma pontuação tão alta. Significa que a história gradou quem leu, mas eu, apesar de ter lido muitos dos livros da Sandra de Carvalho desta série, ainda não cheguei aos últimos. Portanto, um dia. Um dia eu começo do início e vou até o fim, mas não pode ser quando estiver a ler Juliette Marillie, senão aquilo faz a cura de circuito. Próximo livro. The Completed Tales of Wee the Poe do A.A. Milne. E este tem 4.43. Outro livro infantil, que eu acho que marcou várias gerações e daí ele ter esta pontuação tão alta. Eu ainda não li nada. Conheço pouca coisa do A.A.D. Poe para além das adaptações, mas não sei se era série, se era filme, se o que é que era, mas conheço pouco e por isso é que eu depois investi neste livro. Comprado em segunda mão, obviamente. Este tipo de livros, pessoalmente, este eu acho que não existe traduzido para português, mas estes livros em inglês, se vocês conseguirem comprar, isto é como é lá por dentro, se conseguirem comprar em segunda mão, vale a pena. Porque fica-vos um preço um bocadinho mais simbático. The Completed Short Stories, volume 2, de 1954 a 1988 do Roald Dahl. Quero ver se consegui mostrar a capa como deve ser. Com a pontuação de 4.42. Eu ainda estou a ler o volume 1, portanto, não sei nada sobre o volume 2, mas Roald Dahl é incontornavo. Um dia chegarei a este livro. De seguida, mais um livro de contos. Completed Stories, da Flannery O'Connor, com 4.44. Uma autora americana que escreveu livros que podem ser considerados Southern Gothic, portanto, gótico do sul. Eu já li algumas coisas desta autora, gosto imenso dos temas que ela aborda. Tem alguma crítica social, fala um pouco sobre como... relações entre pessoas. Também não acho que seja uma autora que qualquer pessoa leia, portanto, não é propriamente uma autora que agrada todas as pessoas e daí também ter esta pontuação mais alta, porque eu acho que só vai quem... só vão pegar neste livro pessoas que queiram ler todos os autores, especialmente na parte dos contos, ou que já conheçam a obra da autora. Portanto, é fácil darem uma pontuação mais alta. Um livro de fantasia, The Band of Mourning, que é o sexto livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson, com 4.45. Não me admira nada porque Brandon Sanderson tem... Como é que eu ia dizer? Ele é muito criativo. Ele criou nos seus livros mundos bastante completos e quem gosta de um... Normalmente gosta de quase tudo. Eu ainda só estou na série Mistborn, ainda não me perdi nas outras séries, até porque não tenho muito espaço nas estantes para acrescentar mais livros, mas Brandon Sanderson é daqueles autores que também escreve muitos calhamassos, tem muitos livros com quase mil páginas, mas que vale a pena. Este... eu já li os 4 livros anteriores e dei-lhes sempre entre 4 e 5 estrelas, não tenho certeza se foi 4 e meia, 5, mas pelo menos entre 4 e 5 estrelas, portanto foram excelentes leituras e estou com... está na altura de ler este. Por acaso, sim, está na altura de ler este. Mais contos. Eu acho que esta culpa é por eu ter vários livros de contos. Este é o The Stories of Ray Bradbury, com 4.46. é mais uma daquelas edições fantásticas da Everyman's Library e são vários contos do autor. Este é dos autores que provavelmente escreveu mais contos ao longo da sua vida inteira e eu ainda não li nenhum conto dele. E como não sabia por onde começar, houve uma altura em que este livro estava a um preço que eu achei que era simbático e adicionei as minhas estantes. Ray Bradbury, para quem gosta, normalmente também gosta da obra toda dele, portanto não me surpreende também ter esta pontuação. O próximo livro também não fui buscar, eu tenho em português, mas vou dizer-vos o título em inglês, é o The Help, ou Ex-Serviçais, da Catherine Stockett, com 4.46. E eu comprei, eu ofereci este livro à minha mãe este ano e vai ser um livro que no dia destes irei pegar nele. Até porque também soube-se coisas boas sobre ele. O livro seguinte também não fui buscar porque é daqueles livros que está mesmo no fundo, no topo, da minha estante, mas no fundo não é um livro muito fácil de lá chegar e é um livro que eu também não tenho pressa nenhuma em lê-lo. O livro é O Livro do Desassossego do Fernando Pessoa com 4.48. Eu confesso que o Fernando Pessoa já foi um autor que eu já quis ler mais coisas, mas quando tinha 18 anos, entretanto depois refriei os ânimos e pronto, e ficou por ler. O Livro do Desassossego foi um dos que ficou por ler. Na altura sei que li bastante poesia do Fernando Pessoa, ainda comprei alguns livros, mas depois também me passou a febre e continuo à espera que eu volte a pegar neles. O Livro do Desassossego é daqueles que sim, eu quero mesmo muito ler, mas autores portugueses por mim que têm, ou aqueles que eu escolho, têm tendência de ser muito, muito depressivos. E eu não estou numa fase em que não me apetece ler coisas depressivas, portanto, tenho deixado de lado. Depois, o próximo livro é o Sticks, que faz parte de uma série para lado gigante da Sherlyn Kenyon com 4.58. Esta é uma série que nem toda a gente gosta. É uma série de fantasia paranormal, com literatura erótica à mistura, ou pelo menos com muito erotismo à mistura. no entanto, a parte de fantasia que a autora criou também é bastante interessante. Este e outro livro são dos mais concentrados, porque responde a muitas perguntas que todo o raio da série faz, mas eu ainda não escrevi a ele. Porque lá está, é uma série muito grande. Este, eu também tenho físico, eu não tenho todos os livros físicos desta série, nem quero ter. Depois, o próximo, é um livro que toda a gente diz bem, que eu ainda não li, mas quero ler um dia destes. É o The Nightingale da Kristen Hanna com 4.56. Do booktube português, todas as pessoas que leram deram-lhe 4 ou 5 estrelas. Mesmo no booktube internacional, é daqueles livros que há uns tempos atrás andava na boca toda a gente. Isto agora não sou muito bem. Enfim, foi um livro que eu fiquei com muita curiosidade em ler, Segunda Guerra Mundial, França, sou-me bem. Tudo isso me soube bem. Não o li ainda, porque eu comprei perto de Janeiro para aqueles projetos sobre literatura relacionada com o Holocausto. Não consegui ler na altura e decidi guardá-lo. Provavelmente será o livro para pegar em Janeiro. E por último, com 4.73, o único lugar da banda desenhada, mas só podia ter esta pontuação porque é de um grande senhor da banda desenhada, é o From Hell do Alan Moore e o Companion. Ou seja, aqui temos um grande tijolo com a história do From Hell que basicamente é uma interpretação ou uma teoria ou uma história do Jack the Ripper. Portanto, escrito por Alan Moore com ilustrações do Eddie Campbell. É absolutamente fenomenal. Se gostam de... Já se gostam da escrita do Alan Moore é imperdível. Se gostam de Jack the Ripper, se gostam de teorias de conspiração, tem tudo. Tem tudo. É tudo preto e branco. espero que não tenha nenhum spoiler. E não é muito fácil de ler. Alan Moore consegue ser bastante denso às vezes naquilo que escreve mas é absolutamente fenomenal. Eu já li... Eu disse que isto era de livro mas não eram os livros. Eu li o From Hell. O que eu ainda não li foi o Companion e esta é a versão que está no Goodreads que tem os dois livros. O que é que consiste o Companion? O Companion fala como o... Ou tem certos... Não sei muito bem. Uma das coisas tem como esta história foi escrita pela Alan Moore como é que o Eddie Campbell ilustrou as partes da história e eu acho que pessoalmente acho que é fenomenal. Mas eu estava à espera de fazer uma releitura do From Hell para então depois ler o Companion. Por acaso tinha sido um ótimo livro para ler durante o September Thrills mas pronto talvez uma próxima vez ou durante o próximo ano. Em comparação com os livros com maior pontuação e menor pontuação eu acho que tenho mais curiosidade em ler os com menor pontuação mas é bem provável ou pelo menos tenho mais urgência de ler esses livros do que estes mas qualquer dos livros das duas listas são livros que vocês irão ver aqui pelo canal ao longo dos próximos tempos. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.